Olá amigos e amigas, bom dia, boa tarde, boa noite, para você que está vendo mais um vídeo do canal da Mirra do Futebol Deixe seu comentário, seu like para nos ajudar a dar uma força e uma moral para sempre continuar crescendo com o canal Debate Esportivo do Redação Esporte TV, o que os comentaristas falaram sobre o jogo do Vasco pela Copa do Brasil com o Marcílio Dias de Itajaí Um time de pequena expressão do norte catarinense, vamos ver as reações e as notícias do Vasco da Gama Que após vencer pelo Campeonato Carioca, o Volta Redonda, agora volta pela Copa do Brasil mais forte E os créditos do vídeo são do Redação Esporte TV da Globo, um abraço a todos, vamos para o vídeo Você vem recebendo o Caju e a Alicia Klein, hoje tem jogo do Vasco pela Copa do Brasil E o extra trata de um obstáculo catarinense, é o Marcílio Dias que está no caminho do Vasco Que vem de algumas decepções recentes em fases iniciais de Copa do Brasil Está também no processo de reconstrução e buscando ainda confirmar a classificação no Campeonato Carioca Para disputar a taça, não, para disputar as semifinais A taça Guanabara está na mão do Flamengo, só não foi entregue ainda porque tem questões matemáticas lá que ainda podem tirar O que o Vasco não consegue evitar é um clássico, né? É, porque a combinação de resultados, assim, é que mesmo passando o Nova Iguaçu Que é o, digamos, o Penetra, ali dos pequenos, né? Acho que não tem uma combinação que permita um confronto entre Vasco e Nova Iguaçu Tem que pegar a tabela aqui para eu falar isso de memória Terei que pegar a tabela para confirmar isso que eu estou dizendo Vamos lá, o cenário hoje mais... Não quero usar a palavra provável para depois o mundo não cair na minha cabeça Mas, assim, o que seria o cenário mais lógico, talvez, é a gente ter Flamengo e Vasco, Fluminense e Nova Iguaçu O Vasco também tem que cuidar de não perder a vaga dele para o Botafogo, porque são dois pontos diferentes Mas o Vasco vai enfrentar a portuguesa da ilha, que tinha um chatinho E o Fluminense, e o Botafogo pega o Fluminense E o Botafogo pega o Fluminense no contexto de, se o Botafogo vence o Aurora amanhã e passa de fase Quarta-feira tem o jogo do ano, ou contra o Águilas Douradas, ou contra o Red Bull Primeiro jogo, né? Dessa terceira fase de Libertadores Então, muito provavelmente, o caminho está muito encaminhado para o Vasco Para conseguir essa quarta vaga e pegar o Flamengo Vamos lá, vamos lá O Vasco está à mesma distância de perder uma vaga, sendo ultrapassado pelo Botafogo Que está de ultrapassar o Nova Iguaçu e pegar o terceiro lugar Seria o Nova Iguaçu ter que ir? É, então está tudo aberto, vai, esquece isso Esquece isso que eu falei de ser mais provável um cenário do que o outro Porque se a diferença de pontos é a mesma Vamos lá, para a última rodada A gente tem o Flamengo com 24 pontos e o Fluminense com 21 O Nova Iguaçu também com 21 Esses não perdem vaga mais Esses três vão disputar o quadrangular final Já temos um penetra, né? Já temos um grande entre os pequenos A última vaga ficará entre Vasco e Botafogo Da mesma forma que o Vasco pode perder a vaga Se perder o seu jogo, que é contra a portuguesa E o Botafogo ganhar o seu jogo, que é contra o Fluminense, um clássico O Nova Iguaçu perde o terceiro lugar para o Vasco Se perder o seu jogo, que é contra o Volta Redonda e o Vasco Terceiro seu Então tem uns arranjos ali para serem feitos ainda E a Fergie já mudou os horários dos jogos para eles acontecerem ao mesmo tempo? Olhando aqui na tabela do GE.globo A gente ainda tem Flamengo e Madureira no sábado Aldax e Sampaio Corrêa também No domingo às quatro da tarde o clássico E às seis e dez os outros três jogos Ou seja, o Vasco e a portuguesa da ilha jogam já sabendo do resultado De Fluminense e Botafogo Seria no mínimo prudente Os jogos ao mesmo tempo Que os jogos acontecessem no mesmo horário Esse é o pedido da Polícia Militar De não ter os dois jogos ao mesmo tempo Porque os dois vão ser disputados no Rio de Janeiro Mas ele traz uma complicação Maracanã, Fluminense é o mandante E São Januário Ele traz uma complicação esportiva Assim, do ponto de vista da isonomia Você não necessariamente Traz essa vantagem O Vasco vai saber Que resultado ele precisa ou não Já às seis e dez Eu... Mas você sabe que essa... Eu vou remar totalmente contra a Maré agora Mas você sabe que essa história não me comove muito? O jogo... Pra mim não existe obrigação moral De botar jogos no mesmo horário Pra ninguém controlar o resultado Você acha que um time não pode tirar o pé Sabendo que não precisa do resultado? Porque digamos que o Vasco... A última rodada A última rodada Ela é um reflexo do que foram todas as outras Sim Você pode ter chegado a essa última rodada Numa situação mais confortável do que o seu adversário Sim Não acho que assim precisa haver uma mobilização Pra que todo mundo jogue E acho que sempre alguém pode tirar o pé Pode... Mas isso assim... Não deveria, né? Cada jogo deveria Fico pensando assim De um jeito meio poliano No mundo ideal, né? Cada jogo deveria ser disputado pelo que ele vale Sim É que na prática... Eu entro em campo contra você Quero ganhar de você Esse eu... Isso é um jogo de futebol Certamente Na prática a teoria é outra Na prática a teoria é outra O que eu vejo, por exemplo Um exemplo claro É o Vasco Sabendo que não precisa necessariamente vencer Poder poupar os seus titulares Por exemplo Essa é uma vantagem esportiva Que o Vasco levaria ao já saber o resultado Concordo com você É que assim Quando a organização do campeonato Tem que se mobilizar Pra que um time não escolha o seu adversário Na próxima fase Algo tá errado na essência Ah, mas tá, né? É É Mas tá A verdade é que tá A verdade é que tá Mas eu entendo o seu ponto, Barreto E aí sobre o que você falou Em relação ao Botafogo O Fluminense também pode chegar Na esteira de uma vitória Sobre a LDU Pra apagar os seus fantasmas Ou não E no caso do Botafogo Ou ele chega às vésperas do jogo do ano Ou ele chega para o jogo do ano Porque aí o campeonato carioca Ganha um peso ainda maior Se o Botafogo é eliminado Da Libertadores Num cenário trágico Que Caju ainda não conseguiu Se quer visualizar Não está trabalhando com esse cenário Não quer falar sobre isso Não quero falar sobre isso Eu sou teu mãe, tô brincando É Num cenário em que isso aconteça O campeonato carioca Passa a ser É Um Um refúgio Um refúgio, sem dúvida Pro início Um lugar Para um respiro Para uma situação Que se arrasta desde o ano passado A busca por um título Ganha essa importância Então Mais um peso Para Para o clássico aí E no caso do Vasco Na Copa do Brasil Também, né Para um time que tem Poucas possibilidades De vencer um campeonato brasileiro Pelo menos pelo que a gente viu Até o momento A Copa do Brasil Ganha aquele peso Além do peso financeiro Que a CBF faz questão De garantir o evento Para que ninguém Desista, né E Está tudo bem Está tudo bem Sigamos É Olha que ficou bonito Estamos no ar Podemos continuar Tem até um cenário assim Acho que é artístico E o horário não mudou Tá, gente São 10h39 da manhã Continuamos no ar Continuamos no ar Não houve apagão Não No estúdio E nem Esperamos no Vasco Aí hoje Contra o Marcílio Dias E sabe o que faz ao vivo Sigamos Vamos chamar o Leomir Dê um apagão Aí no estúdio Do Redação Esporte TV Fá com a gente Pode falar Eu só queria Tocar nesse assunto Do assunto importante Do 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 que é Essa primeira rodada Da Copa do Brasil Eu adoro Primeira rodada Da Copa do Brasil Eu acho muito legal A hipótese Dos times menores Por mais que eles Não tenham uma vantagem Porque o empate ainda é Do time Que está chegando Do time grande Digamos assim Mas esse Esse aspecto De surpresa Dessa primeira rodada É uma das poucas coisas Que ainda sustentam A ideia de uma Copa do Brasil Democrática Já que a Copa do Brasil Se transformou Esse torneio Milionário Em que Inclusive Os grandes Quando chegam Em determinado momento Do campeonato brasileiro Preferem se dedicar Porque é aonde Conseguem talvez competir E Os times da Libertadores Já chegam na terceira fase A ideia Desse campeonato democrático Em que os pequenos Podem Ascender Se perdeu Praticamente Se transformou Num Num Torneio Absolutamente desigual E por mais que Os pequenos Também participem Só que essa primeira rodada Não Sembra passada A gente viu o Cruzeiro A gente viu o Curitiba Águia de Marabás Souza É É Aprontando E trazendo Esse sabor Que Pra gente crescer O Vendo a Copa do Brasil De Brasiliense Santo Andrés Paulistas De Judiá E outros exemplos Ainda sustenta E o Vasco Precisa ficar muito atento Esse ano É Trem Mas perde pro ABC Na segunda rodada Então o Vasco Tem um histórico recente De complicações É Se não me engano Teve o Juazeirense Também Eu não me lembro Se ele cai ou se fica Na primeira rodada De dois anos atrás O Vasco Nunca Deixou de passar Da primeira fase Mas contra o Juazeirense Foi muito complicado Mas consegue passar Há dois anos atrás E o Vasco Vai pra esse jogo Num momento Em que Há muitas interrogações O time Consegue se manter Competitivo Acho que o jogo Contra o Botafogo Foi muito importante Pra se mostrar Até pra recuperar O Verguete Que tava Há oito jogos Sem fazer gols E Pra colocar Esse Paier Enfim Como a figura Líder Técnica Desse time Mas ainda É um time Que falta Jogadores É ainda um time Que tá muito Carente de um jogador Pra substituir O Paulinho Que sofreu Aquela lesão De ligamento E vai ficar Oito vezes Fora do time Ou seja Um dos pensadores Do time Ainda não tem Essa posição Os próprios Jogadores Que chegaram Eles ainda Tão procurando Certos espaços Na formação Do 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 Ramon Porque por exemplo A gente pega O Adison Que veio Pra ser um jogador Pra ser um ponta Mas Jogando no 5-3-2 Essa posição de ponta Praticamente não existe E aí você precisa Do segundo atacante O segundo atacante É o David E a torcida Do Vasco Já 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 não Não tem muita paciência Com ele Que já chegou No clube Com um alvo Na cabeça Pelo histórico Recente Em outros times Então é um time Que se forma Competitivo É um time Que tem muitos Elementos interessantes Mas tem problemas Principalmente no ataque E essas peças Que ainda precisam Se encaixar Pra de fato O Vasco Ser um time Possível De Cogitar ser campeão Do torneio Que de fato Tá acessível Pra ele esse ano Que é a Copa do Brasil Por mais que ele Enfrente os grandes Que vão chegar depois Na Libertadores É verdade O Vasco Precisa Muito Entrosamento Precisa melhorar Muito O seu time No geral Pra Almejar Ser campeão Da Copa do Brasil Que é um campeonato Milionário Que tá pagando Uma grana Boa Aí pro time Esperamos um bom jogo Essa noite Contra o Marcílio Dias Em Itajaí Santa Catarina Pela Copa do Brasil Primeira fase Deixe seu like Deixe seu comentário Pra ajudar o canal A crescer Um abraço a todos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau